O final entre Vasco da Gama e Atenas e a equipe do Atenas que vai movimentando bola Já na ofensiva, a tentativa bateu no ar, o Vargas ficou com rebote, ainda houve o toque de Osborne E a bola é do Vasco da Gama, que vem com Charles Bird, Sandro, Demetrio, José Vargas e Rogério para a quadra O Atenas tem campana, Osborne, Milanésio, Ocela e Palladino Demetrios, Vargas, bem marcado, jogo nervoso, Demetrios, vai sozinho, tocou para o Vargas A tentativa, a defensiva da equipe argentina consegue o bloqueio e a bola é da Argentina outra vez comigo Juarez Araújo, o jogo começou nervoso e duro É, como era previsto, as duas equipes fazendo a marcação dura, inicialmente errando, o jogo nervoso O Atenas não conseguiu treinar hoje, era um ginásio do Maracanãzinho Falta! Exato, termina aí Marco César Falta para a equipe do Vasco na subida Do Sandro para a sexta, número um do jogo Está aí mais uma vez As escalações de Vasco e Atenas Demetrios, Bird, Rogério, Sandro e Vargas para o Vasco Milanésio, Campana, Palladino, Osborne e Ocela Para a equipe do Atenas Terminando o raciocínio César O Atenas chegou ontem à noite no Rio de Janeiro E queria treinar hoje de manhã no Maracanãzinho Só que o Maracanãzinho estava sendo limpado Como as coisas no Brasil são todas complicadas Aí o time do Vasco treinou das 11h ao meio-dia E só sobrava ao Atenas no horário das 15h para treinar Realmente algo, guerra, guerra, numa final vale tudo Então o Atenas acabou fazendo protesto Não queria entrar em quadra hoje Aí os dirigentes da Liga Sul-Americana foram até o hotel E conseguiram convencer a equipe argentina de entrar em quadra e jogar Estamos aí prontos, esperando uma grande partida Duas grandes escolas O Vasco da Gama, base da seleção brasileira Com dois jogadores estrangeiros de altíssima qualidade Aí está o Vasco da Gama com um grande favoritismo por estar jogando em casa E a equipe do Atenas também, base da seleção argentina Um excelente norte-americano que é Jason Osborne Já vencemos o Boca Juniors Agora é vez do Vasco da Gama bater no Atenas Principal equipe argentina que já vem para a ofensiva Está aí o Milanésio Os vascaínos andaram colocando um mosquito dentro do quarto do Milanésio Picou o cotovelo esquerdo do garoto Complicou a situação para o quarto jogo Ele quase não jogou, nem começou o Milanésio Que é o principal jogador dessa equipe argentina Ele não jogou bem as duas últimas partidas A quarta porque sentiu um problema no cotovelo E foi também muito bem marcado Aí está a marcação em cima do Campana Não permitindo que o jogador consiga fazer suas jogadas de ataque O rebote ofensivo é da equipe argentina E a bola de volta para o Paladino Foi uma falta do Demetrios Vejam aí na repetição Demetrios Totalmente por cima Do Paladino Evitando assim a chegada do jogador argentino 7 e 47 Nesse primeiro período de sobra Vasco vai vencendo por 2 a 0 Placar mínimo A chegada argentina bateu no ar O rebote é do Osborne Ele completa para mais dois pontos para a equipe argentina Na verdade os dois primeiros dessa equipe do Atenas 2 a 2 é o placar Osborne que tem também esse problema na boca Mas como ele não faz cesta com a boca Não tem acontecido nada de ruim E está aí a cesta do Vasco Linda jogada de Sandro Para dentro do garrafão Do jeito que a gente falava É ali para dentro Que a equipe do Vasco da Gama vai se dar melhor Do que as tentativas a longa distância É e as duas equipes fazendo a marcação individual Procurando jogar no garrafão O Sandro fez os dois primeiros pontos Depois do quarto ponto embaixo O Osborne com tapinha depois de um rebote ofensivo Está aí a chave das duas equipes Jogando como os seus técnicos pretendiam O Osborne numa tentativa de fazer a sexta Acabou acertando o microfone da PSN Para o jogo O jogo para é claro Para você pegar todas as emoções Direto do Maracanãzinho É a Pan American Sports Network Levando para você A final Da Liga Sul-Americana de Basquete Está aí o Bird Para o Sandro Que sexta para o Vasco A repetição para vocês Quanto o Vasco da Gama Quatro Atenas dois Lembrando que essa equipe do Atenas É perigosíssima Já papou dois títulos sul-americanos E vai buscar o tricampeonato No Maracanãzinho O Vasco já acumulou três faltas A equipe do Atenas uma Está aí o microfone da PSN pendurado Para dar as emoções totais Para você Nessa grande final Técnico Elio Rubens Que conseguiu armar Realmente a equipe É Uma determinação tremenda No quarto jogo E reverteu essa situação O Vasco havia perdido A sua É Vantagem De se de em casa Com a derrota Na primeira partida Aí exatamente No quarto jogo Para dar mais emoção Mais É Transmissões A PSN Venceu o quarto jogo Estamos aí Diante da quinta partida Realmente uma grande final Palco Para uma grande final O ginásio do Maracanãzinho Não poderia ser melhor O melhor ginásio Diríamos Da América do Sul É Temos aí O fórum De Valência Na Venezuela Tem uma cópia Do Miami Arena Porém É menor Em número de pessoas Para ir torcer Do que o Maracanãzinho E obviamente Nós brasileiros Temos que levar E elogiar O nosso ginásio do Maracanãzinho Que realmente É algo Impressionante Capacidade para 15 mil pessoas O Maracanãzinho Que ainda Está terminando Algumas obras Está aí Os vascaínos O que acontece Com o pessoal Sem camisa É que como você Entrava de graça Com a camisa do Vasco O pessoal Entrava e jogava A camisa pela janela Está aí Para você A grande final Da Liga Sul-Americana De basquete Por enquanto Quem mais faz sucesso É o microfone Da PSN Deslocado Nessa tentativa argentina Do Osborne Jason Osborne Um americano De 2 metros e 2 Aí a filha Do Helio Rubens De óculos Sentada em camisa Camiseta branca Só complementando Os trabalhos Dos bastidores Em Córdoba Houve um protesto Da equipe Do Vasco da Gama Por causa da arbitragem Se a confederação Sul-Americana Não enviasse Uma arbitragem dura É confiável O Vasco Não entraria No quarto jogo Aí para dar o troco Evidente que houve Motivos O Atenas Fez um tremendo protesto Que não pôde treinar Num horário compatível Com o jogo da noite Foi até Uma tremenda Sacanagem Pedir que o Atenas Treinasse Às 3 horas da manhã E às 8 Às 7 Tivesse que estar aí Para jogar Realmente o Atenas Fez um escarcel tremendo Ameaçou Abandonar a competição Mas houve um Consenso lá Entre os dirigentes Da confederação Sul-Americana Entre os dirigentes Do Vasco Porque o Vasco Não tinha culpa Que os funcionários Da prefeitura do Rio Estivessem aí Limpando o ginásio Do Maracanazin E foi tudo resolvido Vola em jogo Outra vez É a final da Liga Sul-Americana De basquete Que você acompanha Só aqui Com exclusividade Na PSN Ao vivo Direto do estádio Do Maracanazinho Tá aí o Osborne Subiu Quase que o gancho Entra A sobra de bola E o rebote Ficou com o Vasco Da Gama Vem lá do outro lado Linda Da sexta de Sandro Linda Penetração do Vasco Na frente A equipe de São Januário Esse é o jogo De transição Que o Vasco Tem que usar Durante os 40 minutos Para conseguir a vitória Rebote ofensivo Contra-ataque E a equipe do Atenas Paralisa e marca Uma falta do Paladino Para cima do Bird Vejam aí na repetição Paladino Encostando no Bird Que já se preparava Para procurar os dois pontos Para a equipe do Vasco Volta outra vez Demetrios Para o borde A tentativa Bateu no aro Sobrou para o Vargas Escorregou da mão Vem a equipe argentina No contra-golpe Tá aí o Milanésio Perigosíssimo jogador Da equipe argentina Vai movimentando a bola Do lado ofensivo A tentativa para cima Do Vargas Que linda jogada de Sandro Evitou bonito Já vem para o contra-golpe Equipe vascaína Devagar Com calma Bola do Vargas A tentativa de longe Três pontos Para o Vasco Maravilhosa jogada Rogério Abre a distância No placar Equipe vascaína É o bicampeonato Pintando para você Aqui na PSN Vejam O Charles Bird Não deixando O Marcelo Milanese Respirar Está marcando em cima Recebendo pressionado Evitando que ele Pense e faça As jogadas Osborlin do gancho Desconta mais dois Para o lado argentino Grande jogo Grande final Quinto jogo Da série de cinco Aqui para vocês Vasco nove Atenas seis Quatro minutos e trinta Ainda no primeiro período Seis pontos Do Diego Sela Vai outra vez A equipe do Vasco Demetrios A tentativa Bateu no aro Voltou para ele O rebate é nosso Bola para a borda A tentativa Bateu no aro Sobrou para a equipe Argentina com o Osborne Vence embora agora Milanésio A equipe Argentina Sempre calma Sempre bem composta Nesses jogos difíceis E nervosos Jogando na casa Do adversário Olha a chegada Da equipe Argentina A sobra ficou para o Osborne Sozinho Debaixo da cesta Emendou mais dois pontos Para a equipe Argentina Tal Bird É Laica Nove a oito Ganhou o Vasco Bola com o Vargas Ameaça Solta para Rogério Procura Vai para o drible Tentativa É do Sandro Jogou para Vargas Dois pontos para o Vasco Maravilhoso O Vascão Chegando junto Levantando o Poeira Levantando a torcida No Maracanãzinho Juarez É bonito Vasco jogando Com cautela Sem precipitação Procurando O melhor homem Para decidir E é por aí O jogador Está conscientizado Que é uma final E não deve Desperdiçar Nenhum ataque Outra vez A bola é do Paladino Invasão Ele acabou tropeçando O árbitro Parece que vai dar falta Contra a equipe do Vasco Falta do Rogério Na penetração Do Leandro Paladino 1 metro e 94 Tempo E você acompanha Todas as emoções Da Liga Sul-Americana De Basquete Aqui na Pan American Sports Network Ao vivo E a cores Grande Vasco Para cima do Atenas Em busca do bicampeonato Dessa equipe Cruz Maltina Nessa Liga Sul-Americana Esse é o quinto ano Da Liga Sul-Americana Essa equipe do Atenas Já venceu duas vezes Nós tivemos Quem mais de campeão? Olha A Liga Sul-Americana Começou Com uma final Entre Corinthians E Olimpia De Bernardo Tuerto Da Argentina O time da Argentina Foi lá e ganhou Do Corinthians Com Oscar e Cia No segundo ano Veio a final Corinthians E Atenas O Atenas Papou Inclusive vencendo lá No ginásio do Corinthians Na terceira edição O Atenas novamente campeão Marco César Uma final em Franca Foi lá e ganhou Dos francanos Uma linda cesta Do Eduardo No último segundo Matando os francanos Uma final que estava Sendo desenhada Para ser brasileira Infelizmente Uma tremenda Uma frustração Para todos os francanos Que superlotaram O ginásio Do Pedro Cão Em Franca Aí vem a quarta edição Vasco da Gama E Boca Juniors O Vasco Com esse timão Dirigido na época Pelo Flor Melendez Foi até Buenos Aires Ganhou do Boca lá E fez a grande final Ano passado Aí no ginásio do Maracanãzinho Papando o Boca E a torcida vascaína Fazendo a grande final Então o Vasco da Gama Freou As conquistas argentinas Terceiras Iniciais Do campeonato Sul-americano E agora estamos aí Às vésperas Da conquista Do bicampeonato A bola é argentina E quem se prepara Para o arremesso É Na verdade Quem põe a bola De volta É a equipe argentina Com o Milanésio Paladino O Zela Sozinho A tentativa Ficou com o Vasco O rebote É da equipe É da equipe vascaína O juiz Eu acho Erroneamente Deu bola Bola presa Bola presa Vamos explicar O jogador brasileiro Apanhou o rebote Veio o Zela Por trás E fez a carga Isso aí Isso aí É falta Com problemas Arbitragem Nessa liga Sul-americana De basquete E olha que eu estava Sentindo a ausência Pegamos o rebote Vem aí Bonito É o Vasco Chegou Demetrios Os dois pontos Para o Vasco Eu estava sentindo A ausência Desse árbitro Experiente árbitro Que é o Félix Fares Félix Coco Fares Do Uruguai Que é um excelente árbitro Finalmente no último jogo Aparece Aparece Fares A bola deslizou No ar O sobrou Para o Vasco Outra vez Lá com o Vagas Vem a tentativa De contra-golpe Dessa vez Se precipita A equipe vascaína E a bola vai para fora Outra vez De volta para a Argentina Temos um pouco mais de dois minutos de sobra Nesse tempo Nesse período E o tempo é chamado agora Juarez Quem apareceu aí Foi exatamente Coco Fares Falou no homem O homem apareceu Fiquem aí ligados Na final da Liga Sul-Americana de Basquete Já voltamos Dividida Entre brasileiros e argentinos Se embora o Milanésio Aí estão os arremessos De dois pontos O Vasco acertando Cinco de nove O Atenas Quatro De treze Realmente Uma baixa Porcentagem de acerto Da equipe Argentina Tá aí o Paladino Calculando mais dois pontos Para a equipe argentina Aliás Três pontos De longe Vale três Veja aí a repetição Isso às vezes desmonta Vai o Vasco para o ataque Vagas A tentativa Bonita do Sandro Dois pontos para ele Dois pontos Para o Vasco O Vasco responde bem Com calma e cautela Um minuto e trinta e cinco Ainda nesse período Tá aí o Milanésio Armando o jogo Para a chegada Para a chegada do Paladino Sem pressa Osborne Cai o jogador argentino Reclama Continua o Osborne Com a bola O jogo prossegue Osborne O Vasco com puta Legal nessa Juarez É jogando com calma Procurando a penetração Passe lateral Explorando os erros Posicionados Da equipe do Atenas E obviamente Dominando o jogo Bate outra vez A equipe da Argentina Tá aí o Atenas Procurando e achando Dois pontinhos Bonita jogada do Campana Para cima da defensiva É a PSN Com exclusividade Levando pra você A final da Liga Sul-Americana Direto do Maracanãzinho Só aqui na PSN Trinta segundos Ainda no primeiro período Chegou Vargas E a sexta E a falta É o Vasco da Gama Na frente Tá aí o Osborne Olhando indignado Pro juiz É Uma arbitragem rígida Marcando tudo Que está Em termos faltoso Que isso Meu amigo Fares Ele anulou A sexta Do Vargas Inacreditável Anulou a sexta Então ele vai pra Não Dois arremessos Não Vai lateral Incrível Agora ele Não Valeram os pontos E um arremesso Para O Vargas Ele voltou atrás Valeram Não A sinalização Que eu vi Parecia que ele tinha anulado Mas ele estava brigando Com o Argentino Que estava reclamando dele Tá ali o Vargas Pra mais um arremesso Bateu no ar A sobra Da equipe Argentina 23 segundos Nesse primeiro Período Vasco vai Vencendo 19 a 13 Às vezes Também Erramos Mas é só O primeiro Período Você ainda tem Muito mais Aqui na PSN Hoje Com essa grande Final Tá aí o Milanésio Com o problema No cotovelo Perdão O Campana E agora A equipe Argentina Pede tempo Para coordenar Esses Últimos segundos Do primeiro Período A equipe do Vasco Da Gama Na frente Como vai o Vasco Nessa situação toda Nessa jornada De grande Intensidade emotiva Bem César Realmente o Vasco Está jogando bem Está procurando Explorar Os erros Defensivos Da equipe Do Atenas Está jogando Com cautela Procurando Sempre o melhor Jogador posicionado Para a conclusão Do arremesso A equipe do Atenas Fazendo o seu jogo Cadenciado Quase o mesmo estilo Do Vasco Da Gama Porém Explorando mais A precisão Do Osborne E evidente Que o primeiro Arremesso Do Paladino De três pontos Saiu com perfeição A equipe Vai procurar Acionar mais Esses jogadores A não ser Que o Campana Consiga Sair nos contra-ataques No rebotes Até agora Um pouco equilibrado O Atenas tem sete O Vasco Da Gama Seis O jogo Começa Quente Começa Como uma grande decisão Esperamos que isso Siga Até o último segundo Você acredita nisso? Marco César Põe o fé Põe o fé No Vasco Da Gama Põe o fé No Brasil Na Liga Sul-Americana Eu sou mais Brasil E hoje o Vasco Da Gama Precisa da vitória Para levantar O bicampeonato Da Liga Sul-Americana Pelo menos se Igualar Essa equipe Do Atenas Perigosíssima Equipe do Atenas Base da seleção Argentina Que já venceu Esse torneio Duas vezes Iniciado o jogo A bola é do Milanésio Ele que ainda não Apareceu no jogo Bem marcado Super marcado Agora pelo Elinho Está aí a chegada Argentina A bola é do Paradino A tentativa A sobre os três pontos De Milanésio Só porque eu falei Ele chegou Quente Um arremesso De longa distância Ele que está com o cotovelo Machucado Recebeu uma picada De um mosquito Na primeira vinda Ao Brasil Durante a primeira Ou o segundo jogo Foi encomendado Por algum vascaíno? Eu diria que sim Juarez Está aí as emoções Da Liga Sul-Americana Para você Final do primeiro período O Vasco Na frente Dezenove a dezesseis Já voltamos Fica em liga Do Paladino E outro do Milanésio De volta para vocês As emoções Da final Da Liga Sul-Americana De basquete É a PSN A cores ao vivo Com exclusividade Equipe do Vasco da Gama Vencendo por dezenove a dezesseis A pola do Vargas Penetrou Soltou Para o Bird Em profundidade Para o Demetrio Chegou dentro do garrafão Para o Sandro E a falta para o Brasil A falta para o Vasco Falta do Milanésio Quanto mais faltas Esse homem fizer Melhor E veja A tranquilidade Da equipe do Vasco Trabalhar a bola O Atenas faz Uma marcação mista Agora Homem individual E o Vasco Com tranquilidade Com passes rápidos Está tentando Desestabilizar A defensiva Do time argentino Está aí os lances livres Para você O Sandro Acertou primeiro Mais um ponto Para o Vasco Nessa grande final Da Liga Sul-Americana Já tem treze Ponto Dois pontos Nessa final Uma média Nesses cinco jogos Da final Mais um pontinho Para o Sandro Do Demetrio Do Demetrio Do Demetrio Justamente Quando ele recuperou A bola Ele deu um pé Do Demetrio Fora da quadra Infelizmente A imagem Não deu para mostrar Mas foi um lance Lindo Do Demetrio A chegar outra vez Da equipe argentina Tentativa Bateu Ficou com o rebote Osborne No meio De três vascaínos Vai para cima Consegue de bandeja Fazer mais dois pontos Para a equipe argentina Ele resolveu Pegar essa partida Com as mãos E levar essa equipe Argentina Para frente O Brasil Pede mais um ponto A grande chegada Da equipe vascaína O rebote Outra vez Da equipe argentina 21 a 18 É a grande final Da Liga Sul-Americana De basquete Que você acompanha Com exclusividade Na PSN Está aí o trabalho De Milanésio Foi-se embora O que o juiz Deu dessa vez Juarez Uma falta Do jogador Charles Bird Em cima do Milanésio Agora O técnico Eli Rubens Vai tentar Mudar um pouco A sua defensiva Vai colocar O jogador Mingão Para marcar Justamente Jason Osborne Que está começando A desequilibrar A bola ainda É da Argentina A bola é do Atenas Está aí o Milanésio A tentativa Para três pontos Bateu Entrou Voltou Caiu Três pontos Para a equipe Do Atenas Linda jogada De Paladino Volta outra vez A equipe Do Vascaína É o comecinho Do segundo período Para vocês Aqui na PSN A paixão No basquete A paixão No esporte Olha a tentativa Bonita do Demetrios Bateu Entrou Pulou Para fora Foi a saída Do jogador Vargas Para a entrada Do Mingão Evidente Que a função Do Mingão No jogo Nesse momento É defender O jogador Osborne Que aparece Aparece muito Está aí o Mingão Bola para o Rogério Chegada do Sandro Está com a mão boa Vamos tentar Sandro Foi para cima Da marcação Preferiu o toque Lá para o outro lado O passe A chegada Da equipe Vascaína Vem Rogério Com tudo E grande Dois pontos Para o Mingão Bonita jogada Do Vasco Grande triangulação Troca de passes E o Mingão Olhou Mirou E jogou Para dois Assumiu a responsabilidade Entrou frio Não está ainda No clima do jogo Mas mostrou Personalidade Olha que lindo lance Do Paladino Para dois pontos Para a equipe argentina Profundidade Agora sim Está lá Mais dois É do Sandro Bonito Vasco da Gama Respondeu a altura Décimo segundo ponto Do Sandro Varejão Realmente Entrou ligado É o jogador chave No momento Do Vasco da Gama O Borde Não marcou Nenhum ponto Rogério Apenas três E o Demetrius Apenas quatro pontos Sandro Varejão É o homem Vinte e cinco A vinte e três Vence o Vasco Agora está aí A equipe argentina Sozinho Debaixo da cesta Dois pontinhos Para o Ocela Tempo no jogo O que o Hélio Pode falar Para marcar Essa tão impressionante Equipe do Atenas Que mantém a calma Mantém a instabilidade Mantém o equilíbrio Mesmo com o Vasco Jogando tão bem Já já nós voltamos Está aí Vinte e cinco A vinte e cinco Placar empatado Só aqui Na PSN O American Sports Network Levando para você Ao vivo As imagens do Maracanãzinho Atenas e Vasco Tudo igual Sandro Grande homem do jogo Doze pontos Cinco tentativas Para cinco Que foi o número dez O Gutierrez Em cima do Mingão Está faltando isso Ao Vasco da Gama Alguém Sempre que Osborne Ou Ocela Receberem a bola O que estiver marcando Contar com a ajuda De algum companheiro Dobrar em cima Da marcação É o que recomenda Juarez Olha a chegada Do Bird Acabou entregando Ouro para o bandido Vem aí O Paladino Em profundidade Osborne Enterrada Para a equipe argentina Coloca pela primeira vez No jogo A equipe do Atenas Na frente Veja só Que lindo lance Do Osborne Que não poupa energia Nesse jogo É o jogador completo O Marcos César Joga tanto De ala Como de pivô Sabe Contra-atacar Quando tem que arremessar De três Arremessa Quando tem que jogar Embaixo da tabela Consegue jogar Realmente Um jogador Completo Que vai resolvendo As coisas por enquanto Para a equipe argentina Atenas na frente 27 a 25 Temos ainda 5 minutos e 50 Deste segundo período É a PSN para você Na final da Liga Sul-Americana Osborne O gigante Dessa equipe argentina Bola para o Campana Troca com o Paladino Voltou lá para o outro lado A chegada é boa Da equipe argentina Está aí o Milanésio Bonito Inventou a tentativa De penetração Bateu na tabela Ficou o rebote brasileiro Rouba a bola Do outro lado O Paladino Mas a bola Ainda é do Vasco Você pode notar Aí o Sandro Levantando O punho Com toda a raça Com toda a vontade Essa equipe do Vasco Da gama Quer o bicampeonato A qualquer custo É Precisa Embutir Além da boa técnica Muita garra Muita determinação Porque Realmente Jogar contra o Atenas É algo Muito difícil Porque Como a gente vem falando Em todas as nossas transmissões O Atenas Sabe jogar Como ninguém Fora dos seus domínios Equipe que sabe Trabalhar Sabe usar Os erros do adversário Para chegar com sucesso A sexta adversária Daí o Rogério Mingão Demetrius Elinho Olha a chegada do Vasco Sandro bateu Dessa vez no ar A tentativa do rebote É nossa É do Vasco da gama Volta outra vez A equipe do Vasco Trabalhando a bola Daí a troca de passes Do Rogério A penetração O drible A volta Para o Demetrius Driblou Soltou para o Mingão Mingão dentro do garrafão E o árbitro paralisa Dando falta A Argentina A favor do Vasco E é para cima do Sandro Grande homem Se Osborne Faz o seu trabalho De um lado Sandro Grande garoto Vai fazendo O trabalho brasileiro Do outro E a equipe do Vasco Da gama Vai se segurando Nessa partida A bola é brasileira Outra vez E a equipe do Vasco Da gama Trocando passes Na ofensiva É Linho O passe A chegada do Rogério A tentativa Bateu Voltou Sobrou para o Rogério Outra vez A bola é do Vasco É isso aí Aproveitando o rebote Outra vez Usando o antijogo Para além de enervar Os jogadores Vascaínos É chamar a atenção Da arbitragem Mais uma falta Da equipe do Vasco Da gama Está aí o treinador Da equipe Argentina Agora é da equipe Argentina Outra vez A penetração É do Osborne Vai sozinho Para cima De três Vascaínos Dessa vez O Elinho Roubou Dominou Vai para cima A equipe do Vasco Olha a chegada Do Sandro Enterrada Não deu certo A sobra do Elinho Voltou com o Rogério Para Elinho Do outro lado Vamos o Vascão A bola de Demetrius Fez o drible Soltou para Mingão Penetrou A bandeja Sexta Do Vasco Mais dois pontos Chegou Mingão Arrasou na frente Juarez É Entrou com muita energia O Baiano Mingão Está aí botando fogo Na torcida E na equipe Vascaíno É por aí O Vasco Está sabendo jogar Evidente que o Atenas É Sempre está chegando Com perigo A sexta Do Vasco Da gama Porém O Vasco Jogando em equipe Fatalmente Vai conseguir Equilibrar E dominar Esse jogo O Sandro Recebeu Mais uma falta Acumular faltas Não é uma coisa Muito boa Para esse gigante Da equipe Do Vasco Da Gama É A entrada Do Elinho Marco César Foi exatamente Para dar Mais velocidade A equipe Vascaína Aí estão Os pontos No garrafão A equipe Do Vasco Da Gama Com 16 E o Atenas Com 14 pontos Equilibrado Ali Na zona Pintada Como diz Nossos Irmanos Hispanos Chegou O Sela Faturou O primeiro ponto Para a equipe Argentina O primeiro Desses dois Arremessos Lances livres Que tem O argentino Num jogo Super emocionante Que você acompanha Só aqui Na PSN Guardou Mais um O Sela Vai se equilibrando Ainda A equipe Argentina 29 a 29 Placar Igual Segundo Período Para você Ainda 3 minutos E 19 No período Está aí O Elinho Demetrios Vai para a penetração Sozinho Chegou Soltou A bola Para o Sandro Ele enterra Mas já não valia Mais nada Raiva Por ele ter errado A última Enterrada No contra-ataque Belíssimo Da equipe Vascaína Porém Faz parte Do jogo O importante É sempre Estar tentando Bem pessoal Continuem aí Ligados Amarrem O cinto De segurança Já já Vão Ligada Maravilhosa Cortou Seu adversário Chamou A marcação Passe picado Sandro aproveitou Fez a cesta E falta Aí o Vasco Da gama novamente Marcos César Bola com Mingão Para Elinho Três minutos e três Ainda nesse segundo período Está aí o Mingão Aliás é o Vargas Que voltou Bola para Elinho Outra vez para Vargas Agora temos Vargas E Mingão Na quadra Mingão Demetrios Para Mingão Vai tentar dali Acelerou E o juiz deu Falta a Argentina A bola é do Vasco Falta do número 10 Gutierrez Vamos aí a repetição O Mingão ia chegando O Vasco tem quatro pontos Com seus jogadores de reserva A equipe do Atenas tem zero Um fator importante Para essa Partida Está aí a tentativa Do Vargas Entrou Sobrou para o Mingão E mais dois pontos Para a equipe do Vasco da Gama Que rebote ofensivo Que chegada bonita Mingão com muita raça Vindo para decidir Essa partida Juarez Três a zero Para o banco Do Vasco da Gama Você acabou de dizer Estava quatro a zero Veio Mingão Rebote ofensivo Foi lá E uma linda enterrada Trinta e um vinte e nove Vence a equipe vascaína Está aí o Paladino A tentativa agora É do Campana Sobrou para o Vasco Insistiu A equipe do Atenas O rebote é brasileiro José Vargas Foi lá buscar Vem outra vez A equipe do Vasco No ataque Com calma agora Rogério Domina para o Helinho É o jogo Que o Helio Rubens Gosta de fazer Que sua equipe faça Jogo tranquilo Se não deu o contra-ataque Vamos trabalhar a bola Vamos procurar um passe Corta seu primeiro adversário Faz o passe Para quem tiver Olha o Rogério A tentativa Dois pontos mais Para a equipe do Vasco da Gama Que sobe no placar Sobe na vantagem Para a equipe Brasileira Juarez É Como a gente estava Concluindo o raciocínio Deixar o jogador O companheiro Em grandes condições Para a conclusão A não ser que você faça Uma grande jogada Como o Rogério Klaff Fez Acabou de fazer Dando um giro Sobre o seu adversário Saiu livre Aí é caixa Marco César O Paladino caiu Ficou sentado Olhando E a linda Linda sexta Para a equipe do Vasco da Gama Que vai celebrando Mais dois pontos Uma vitória parcial Até agora Está aí os vascaínos Felizes da vida Vamos ver se nós pegamos Um áudio Do técnico da equipe argentina Pabllo Koleff Infelizmente está Está difícil ouvi-lo Pabllo Koleff Que é o terceiro técnico Da geração Vitoriosa do Atenas O trabalho Iniciou E Por ano Vamos ouvir O Helio Rubens Depois Voltamos ao Atenas Também já não deu Para ouvir mais nada Mas sem dúvida nenhuma Também está tranquilo Que me embalou Ele já parou de falar Continuando sobre A A sequência De trabalho no Atenas Iniciou com O técnico Falhou O do Atenas Você diz Iniciou com esse Não Iniciou com Walter Garrone Que foi um excelente Treinador Inclusive chegou A seleção Argentina Depois Veio O O Pabllo Koleff Já é o terceiro Antes teve o Rubem Maniano Que agora está no Boca Junior Então é um trabalho Que vem a longa A 15 anos Iniciando aí Com o Marcelo Milanese Com o Sela Com o Carlos Ceruti Que faleceu Infelizmente Com o Campana Enfim É uma equipe Que nasceu Para ser vitoriosa O repórter O repórter brasileiro É do Vargas Volta outra vez A equipe Vascaína Para o ataque Vence 33-29 A tentativa Do Elinho Bateu no aro Sobrou Para o Mingão Ele saiu com bola E tudo na verdade Era o Vargas Infelizmente Ele foi lá buscar Lá no alto Lá no quinto andar Mas desceu Com o pé fora Da quadra E a bola Outra vez Argentina Um minuto Para terminar O segundo período É o Vasco da Gama Ainda com 4 pontos De diferença Nessa grande final Da Liga Sul-Americana Que você só vê aqui Com exclusividade Na Pan American Sports Network Está aí o Paladino Meia volta A chegada É do Osborne Outra vez A tentativa é longa Bateu no aro Sobrou para o Vasco Outra vez O rebote É Vascaíno Está aí o Rogério Para o Elinho Com calma Voltou outra vez Para o Rogério Organiza tudo Outra vez A equipe do Vasco da Gama Tem tempo Tem paciência Tem cara de bicampeão A equipe Vascaína Está aí pedindo tempo Demetrios Pedindo para a galera Rodar para dentro Do Garrafão 8 segundos ainda De posse de bola Para a equipe do Vasco Vai para dentro Do Garrafão A tentativa Soltou para o Vargas Olhou Abriu Guardou Dois pontos O Vasco Maravilhosamente Vai assumindo A liderança Do segundo período Vai assumindo A liderança Do jogo Da quinta partida Partida final Da Liga Sul-Americana E tem rebote Para o Vasco Acaba o tempo Nós estamos aí Com o segundo período Também encerrado E o Vasco Na frente Juarez É O Vasco da Gama Realmente determinado A jogar o seu basquete Jogando em conjunto Marcando em conjunto Saindo no contra-ataque Quando está um contra um Ele faz o corte Como vamos ver aí Novamente com Demetrios Fez o corte Do seu adversário Girou E a linda assistência Para o Vargas Fazer a cesta É assim que se joga garoto Já já voltamos Fiquem ligados Na PSN Seu ritmo de jogo Mantém o seu jogo De velocidade Seu jogo de conjunto Na defesa Seu jogo De conjunto No ataque Com os jogadores Procurando Um Fazer a jogada Para o que estiver Melhor colocado E evidente Que concluí-la Com sucesso É um grande jogo São duas grandes equipes Que fatalmente Irão brigar Segundo a segundo Pela sexta E pela vitória Começou por aqui então O segundo tempo Terceiro período Deste grande jogo Que vale Os troféus Que você viu ali É a Liga Sul-Americana De basquete Cada equipe Ganhou duas vezes Inclusive roubando Um jogo Na casa do adversário O Vasco vence 35 a 27 A tentativa Era do Milanés E bateu no ar A sobra de bola Da equipe Do Vasco Vem por ali O lindo A linda cesta De Rogério Dois pontos Mais Para a equipe Do Vasco da Gama No contra-golpe Exatamente Marco Cesar Viu Posicionamento Do rebote Pegou o rebote O Demetrio Já pegou O segundo passe Acionou O Rogério No contra-ataque Aí meu filho Fica tudo mais fácil A tentativa Argentina Bateu no ar Sobrou o rebote Para a equipe Vascaína Que já vem Outra vez Mais forte ainda Demetrios Lá para cima Para o Mingão Dois pontos Lindo Vasco da Gama Quatro pontos De cara Que é para fechar Esse terceiro Período Ou melhor Para abrir O terceiro Período Com chaves de ouro É a maior vantagem Do Vasco da Gama Dez pontos Trinta e nove A vinte e nove Realmente Voltou para o jogo Com muita disposição Garra defensiva Posicionamento E proteção E proteção no rebote E praticamente Campana Vai para cima Da marcação Mais uma O arremesso Já faz Jogo da série Está aí Vai dar Olha a bobeira Outra vez O Mingão Você pega É pressão Ele já Houve a falta Falta Mariana Ficou livre Da série O rebote Ficou Agora Os argentinos É claro Precisam só De um Trisquinho De problema Para fazer Uma confusão Numa partida Que não lhe é Nada favorável Até agora A arbitragem Está aceitável Não existe Muita Reclamação As As sinalizações Dos árbitros Porém Nesse momento É As duas equipes Não estão aceitando A marcação Que eles fizeram Então Alguma coisa Está errada Fica uma situação Difícil Exato O Fares Está dizendo Exatamente Que ele marcou Uma falta Do jogador Do Atenas E uma falta Técnica No Demetrios Então a bola Vai subir O senhor Félix Fares Eles ouvem Muito os jogadores Isso que eu acho Interessante É a PSN Levando para você A paixão Do basquete Liga Sul-Americana Grande final No Maracanãzinho A equipe do Vasco No momento Tem a mão na taça Vamos fazer uma correção Como eu já Estava Matutando aqui O meu computador Vai prevalecer Evidente A falta É A primeira falta Do Vasco A falta Maior Que foi A falta Técnica Do Demetrios E o Campana Chutou Dois lances livres E faturou Dois pontos Para a equipe Argentina É a PSN Ao vivo Grande final 51-37 O Vasco Tem a mão na taça Quatro minutos Ainda no terceiro Período É só manter a calma Equilibrar esse jogo E sair jogando Tá aí o Bird Não fez um ponto Bird ainda Impressionante Demetrios Bola agora Para o Mingão Grande revelação Do jogo Tá aí o Mingão Voltou para o Bird A bola passou Para a nossa quadra E ficou favorável Para a equipe da Argentina A equipe do Vasco Começa a dar bobeira E isso não pode acontecer O equilíbrio é total É a total arma Para que essa equipe do Vasco Celebre o bicampeonato Da Sul-Americana Da Liga Sul-Americana De Basquete 3 e 50 ainda No terceiro período A bola é da equipe argentina É o Atenas Trocando passes Na defensiva Vai procurando a entrada Para dentro do garrafão A sobra é do Osborne Ele soltou a bola Para o Labac De volta Volta a equipe argentina Na tentativa Rodopiou na frente Domingão Acabou recebendo a falta O jogador argentino E vai Para dois lances livres Tá aí a indicação Do juiz Carlos Gomes Exato Mas Como o Vasco da Gama Ainda não tem Serão dois lances livres Como você havia frisado Marco César Houve uma bobeira Da defesa do Vasco Algum momento O momento em que O Atenas está tentando Buscar uma reação O Vasco falhando Na defesa Possibilitando aí Os ataques Da equipe Argentina Esse Osela Que tem 13.2 Pontos na média Nessas finais Da liga sul-americana Computando todos os jogos Dessas finais Anotou mais dois pontos Agora E a bola é da equipe do Vasco Da Gama O Hélio já começa a se preocupar Vai dando novas orientações Para a equipe do Vasco Que vence 51 a 39 Ainda dá tempo De segurar esse jogo Vamos lá É linho Para Demetrios O Atenas fazendo Uma marcação Pressão Na saída de bola Do Vasco Evidente Que uma diferença É grande No momento do jogo Buscando diminuir Essa vantagem do Vasco É linho Para três Bateu no aro A resposta da equipe argentina Ficando com o rebote Já indo para o ataque Está aí Osborne A tentativa Era Para o passo em profundidade Ficou no jogador do Vasco E vai sair Uma falta em cima do Labac Está aí a falta Você vê o Bird Ia tentando a penetração Labac fez a falta E é tempo Mais uma vez Chamado pelo banco Da equipe brasileira Que vai segurando Essa vitória Que lhe daria O bicampeonato Da Liga Sul-Americana De Basquete 51 a 39 Bana tem seis pontos Dois de sete Tentativas Realmente Longe Do jogador Marco Cesar De outras partidas Das finais Realmente um jogador Que está muito bem Marcado Não está conseguindo Fazer o seu jogo Ofensivo A equipe do Vasco Tem tudo para vencer Esse título Está aí o Elinho O passe É para o Bird Demetrios Bem rápida A equipe do Vasco Da Gama Recebe a falta O Demetrios E a bola E a bola ainda é Vascaína Houve um empurrão Do jogador E deixando a liderança E deixando a equipe Do Atenas Que é super competitivo Bird para o Vasco Outra vez Outra vez Aquele arremesso O esquete E o Atlético O diretor do Atenas O diretor do Atenas Fazendo Muito barulho Ali Reclamando demais Com a mesa Vale tudo né E o Atenas agora tentando uma reação com dois reservas Gutierrez e Labate A equipe argentina não tem muito onde ir A troca de passes é boa A linda chegada ali por parte do Osborne Acabou não entrando Simplesmente parou de entrar Essas penetrações para o Osborne Tá aí a insistência dos argentinos Pedindo uma falta inexistente A equipe do Vasco vai com o Bird Levou o Bird, pode ser o primeiro ponto de Bird Dois pontos, três pontos pra Bird Dois pontos, grande jogada de Bird Recebeu do Sandro Se livrou da marcação, lindo drible Lindo drible, passou a bola no meio das pernas do seu marcador Foi lá e concluiu a jogada Aí está a grande estrela O grande jogador Para os grandes momentos de uma partida E de uma decisão É o Vasco da Gama Colocando mais dois pontos Falta no Osborne Na nova descida da equipe argentina Dois tiros livres para o americano O primeiro caiu Mais um pontinho para o Atenas Que sem dúvida nenhuma Se vê em desespero Nessa altura do campeonato Tem que virar esse jogo Vai o Osborne para o segundo arremesso Conferiu mais um ponto Para a equipe argentina Para a equipe do Atenas Marcos O Atenas depende muito das jogadas inteligente Inteligente do jogador milanese Ele não está em quadra E isso dificulta muito o seu trabalho defensivo Ofensivo, digo A equipe do Atenas acaba desperdiçando o rebote Jogando a bola para fora Está aí o Sandro Sabe que tem o jogo nas mãos A equipe do Vasco não tem Que se precipitar agora Está aí o Mingão Grande a figura Para o Elinho Você vê a jogada Tática do técnico Elio Rubens Com três jogadores baixos Elinho, Demetrius e Bird Isso é para dar mais velocidade Mais trabalho de conjunto De trabalho na bola No gasto dos 30 segundos Olha o Sandro Acabou andando E perde a posse de bola A equipe vascaína O Sandro Não gostou da marcação Está aí o tempo Não, foi um falo técnico do Sandro Veja como a arbitragem Não tem critério O jogador Jason Osborne Fez o que quis Quando não marcaram uma falta A seu favor Agora o Demetrius reclamou Falo técnico no Demetrius Por que não a falta técnica Também no Osborne Quando ele reclamou Assintosamente Sempre problemas Com os árbitros Nessa liga sul-americana Pelo menos nos últimos Quatro jogos Tem sido assim E no quinto Não poderia falhar Falta técnica então Para a equipe argentina Um terceiro período Bastante truncado Bastante difícil Com muitas reclamações Principalmente da equipe argentina Mais um tempo Dessa vez é para a equipe Osborne e o Pit Campana Para a decisão Vence a equipe do Vasco da Gama E a grande final Da liga sul-americana Está aí o Vargas Descansando 12 pontos 8 rebotes no jogo Linda atuação da equipe Do Vasco da Gama Através desse Vargas Respondendo bem Ao grande A grande exibição Que o Osborne tem feito Do outro lado argentino Está aí o Campana Aguardando A oportunidade de converter Mais dois pontos Para a equipe argentina Depois da falta técnica De Sandro Ele vai para a primeira tentativa Guardou o primeiro ponto Nono ponto de Hector Pit Campana 1,90m Vai para o segundo Sem dificuldades A equipe argentina Aperta agora um pouquinho Demetrios 56 a 45 Ao placar Diferença de 11 Para a equipe brasileira Demetrios Marcação pressão Na saída de bola Tentando dificultar O máximo A armação Da equipe brasileira Já que o Atenas Está aí Olha aí Não pode dar bobeira Bola roubada Fica a equipe argentina Com a bola Tentativa do Campana Apareceu o Bord Pude Traz Vai tentar o arremesso A bola não chegou Mas ele pelo menos Evitou a chegada argentina No final do terceiro período A equipe do Vasco da Gama Sai na frente A equipe do Vasco da Gama Já tem uma mão na taça A equipe do Vasco da Gama Pode ser bicampeã Vasco 56 Atenas quarentena de basquete Agora sim Agora é para terminar Quarto período Vamos aí a luta Porque a equipe do Vasco da Gama Tem uma mão na taça E pode se sagrar Bicampeã do torneio Juarez É Chegou o momento Realmente decisivo Do jogo Valadino Já faz os seus dois pontos Nesse quarto período Porém Marco César Estou confiante Na equipe vascaína Porque faz um Um jogo Tranquilo Um jogo de conjunto Um jogo balanceado Um jogo sem precipitação Até agora Não houve Nenhuma precipitação Dos jogadores vascaínos O time está Consciente A conquistar O bicampeonato Da liga sul-americana Rogério Rodô Soltou Para a tentativa De dois pontos Mais para a equipe Do Vasco da Gama Lindo Vargas Maravilhoso Arremesso Veja aí Na repetição O Rogério Encontrou o Vargas No canto da quadra E ele guardou Mais dois Como eu disse É ali que ele gosta É a posição do Vargas Ali Meio metro Do garrafão É fatal Você Vargas A bora da equipe argentina O Atenas vai perdendo 58 a 47 O tempo vai passando Está aí a tentativa Do Paladino Para três A bola foi para o ar Sobrou para o Bird Ali ele não perde Saiu driblando Recebeu a falta A bola é da equipe vascaína É o Vasco Com a mão na taça É o Vasco Para ser bicampeão Da liga sul-americana De basquete Veja a situação Do time do Atenas O Paladino É o matador O jogador Que joga de três Para fazer os arremessos De fora Nem aro deu Marco César Airball Para o Paladino O Vasco da Gama Está com a faca O queijo E o vinho aberto Para comemorar Esse título A verdade é que A equipe do Atenas Já tinha champanhe Na geladeira No último jogo Em Córdoba E perdeu A bobeira Duelinho A sobra do Osborne Carrega outra vez Para a ofensiva Osborne Vai tentar O gancho Não deu Pegou o rebote Ele mesmo Concluiu mais dois pontos Para a equipe do Atenas Esse homem é perigoso É o cestinha do jogo É o cestinha do Atenas É o cestinha Incontrolável nessa partida Está aí O Bird A tentativa no passe A bola bateu no pé Do jogador Que o marcava O árbitro paralisou Uma cofalta Para a equipe do Vasco Da Gama É a PSN Ao vivo E a cor está aí PSN Somais PSN Vasco Campeão Da Liga Sul-Americana E a camisa E a camisa do Charles Bird Torcedor homenageando Charles Bird E a PSN A bola agora sobrou Para o Mingão Bola para a Elinho O passe Na direita Outra vez Para o Vagas Mingão Aguada Deixou a chegada Do Rogério Bloqueada A bola ainda É da equipe Do Vasco Olha ali No alto O Vagas Ganhou bonito Com raça E recebe a falta Veja o trabalho Do Vasco Da Gama Procurando sempre Passes rápidos Deslocações Bloqueios E o jogador Que estiver livre Para decidir Agora Duas recuperações No ataque Maravilha Realmente está jogando Com muita garra Determinação E o Marcelo Milanese Milanese Achou que não fez a falta Então marca para mim Está aí o quarto período Para você Só mais oito minutos Minutos de sofrimento A equipe do Vasco Da Gama Vai liderando Cinquenta e oito A quarenta e nove Troca de passes A sobra é do Rogério Agora sim O Vargas De longe A tentativa Bateu no aro Voltou para o Elinho Bate no pé Por acidente A bola se perde Para fora Agora a bola é a Argentina É a Pan American Sports Network Cem por cento Basquete Para você PSN Ao vivo As cores Do Maracanãzinho A emoção Do basquete Liga Sul-Americana Último jogo Grande final Vasco na frente Cinquenta e oito Quarenta e nove Sete minutos e meio Nesse quarto período Agora é marcar Agora evitar Agora é bloquear Quando tem uma falta Para cima Do Campana Falta do Elinho Realmente bem Pego pelo árbitro O Vasco da Gama Está aí Alguns minutos Da conquista Do título Precisa Manter esse jogo De conjunto Precisa manter A seriedade Principalmente No ataque E obviamente Fazer uma defesa Muito agressiva Em cima do Atenas Campana Tem dois arremessos Dois tiros livres O primeiro é bom Mais um pontinho Para esse grande jogador Da equipe argentina Falando em bons jogadores Argentinos Sem dúvida nenhuma Marcelo Milanésio Completamente fora do jogo Não fazendo As grandes atuações Que fez durante toda essa série Aliás Durante todo esse Esse sul-americano Durante todas Até as competições anteriores Bobeira do Bird A sobra de bola Ainda do Atenas Lá para cima Para o Osborne Ele enterra dois pontos Para a equipe argentina Essa equipe argentina Que pode levantar a moral Ainda tem muito tempo Essa equipe argentina Que sabe que tem condições ainda De igualar esse placar Jóreis É uma equipe Como a gente vem falando Há muito tempo Sabe jogar fora de casa Vamos ao intervalo Agora Duas bolas Perigosas Perdidas pelo Vasco da Gama Primeiro a bola no pé Do Elinho Infantil Depois o Bird Tentou firular Perdeu outra posse de bola Faltam aí Poucos minutos É o momento Do Vasco da Gama Fazer o seu jogo sério Jogo de conjunto Marcando bem Saindo contra-ataque Balanceado No ataque Quando necessário for Porém Não pode bobear Porque Está diante De um time Muito perigoso A bola do Demetrios Para o Rogério Troca de passes Aqui na retaguarda A equipe do Vasco da Gama Agora com o Bird Voltou para o Demetrios Saiu o Elinho Na equipe vascaína Está aí o Rogério Vai gastando o relógio A equipe do Vasco Aliás o Elinho está ali Agora chegou Para receber o Vagas E a bola ainda Da equipe vascaína Está aí o Mingão Grande figura Grande figura É Tivemos alguns Tivemos alguns Problemas De iluminação No ginásio do Maracanãzinho Porém O jogo vai continuar Pagaram Alguns Refletores Marco César Olha a tentativa Para dentro Dos dois pontos O Mingão Sobrou para ele Briga dentro Do garrafão A sobra Da equipe do Atenas Saiu o Campana Com a bola Soltou para o Milanés A equipe Argentina Sabe muito bem Controlar a situação 58-53 A vantagem é muito pequena Seis minutos E bem Ainda no quarto período Olha a chegada Da equipe argentina Lá para dentro Palácios Tentou A bola bateu No ar Sobrou para a equipe Vascaína Vem no contra golpe Com rapidez Demetrios A tentativa para o Bird Três pontos Não entrou Sobrou ainda Para o Vasco Demetrios A tentativa Não entrou Sobrou Não entrou A bola vai para fora E é da Argentina O Brasil pede O Vasco pede Uma grande oportunidade De fazer mais dois pontos Continua a equipe argentina Com a bola A bola é de campana O passe Voltando tudo para Milanésio A equipe argentina Vai trocando agora Com Osborne A tentativa de longa distância Bateu no ar Sobrou o rebote Sobrou o rebote Da equipe da Argentina O Vargas tinha tudo Para pegar O Vargas acabou Não indo para a bola A sobrou a bola A sobra do Osborne O rebote ofensivo Bote ofensivo do Gutierrez Permitindo a infiltração Do Osborne E a falta do Osborne Ainda bem que o Osborne Começa errando O lance livre Perdeu primeiro Vai tentar outra vez O Osborne O americano Que faz tantos pontos É cestinho do jogo Cestinha dessa equipe Do Atenas Ele é o cestinha Com 17 pontos Marco César Olha a chegada Da equipe do Vasco ainda Está ali o Mingão Tem que aparecer Mingão Tem que voltar A grande exibição Do primeiro tempo Está aí o Mingão A tentativa Bateu Na tabela Aguardou mais dois Para a equipe do Vasco Da gama Mingão Valeu Mingão Garoto Põe a equipe do Vasco Ainda mais na frente Você pediu Aí está Mingão Fazendo seu décimo Terceiro ponto Decidindo Realmente Mingão A grande surpresa do jogo 60-54 Vence a equipe do Vasco A tentativa de três pontos Bateu no ar A sobra ainda Da equipe argentina A equipe da Argentina Vai para o desespero Está aí o Milanésio São só seis pontos Ainda cinco minutos No relógio Eles vão tentando Três pontos toda hora E vão errando É bom para nós A tentativa é nova De três pontos Bateu no ar O rebote é brasileiro O rebote é do Vasco Está aí Mingão Outra vez aparecendo Com os números Que ele merece Com os números Que vai levar O bicampeonato Para a equipe do Vasco Da gama Juarez É o Mingão Como a gente já havia frisado O jogador saiu Do banco de reservas Já tem treze pontos Jogador surpresa Porém Veja bem a comparação O time O banco do Vasco Da gama Já marcou Dezenove pontos Contra nenhum Do Atenas Aí está a diferença Olha a tentativa Para três Bateu no ar Não Entrou a sobra Do Osborne Ele ficou com o rebote Já abre para o Milanésio A equipe argentina Ainda não corre Para o desespero São quatro minutos E vinte Só seis pontos De diferença Separam A equipe Do Vasco Do Atenas Está aí a sensatez Da equipe argentina Trocando passes Com calma Com categoria Mingão Para cima Do Osborne Ele continua insistindo Vai tentar O drible Se perdeu Com bola e tudo Para fora A bola é do Vasco Veja como é importante Uma marcação individual O jogador Mingão Colado no Osborne Não deixou Que ele Saísse Para o drible Perdeu o equilíbrio Perdeu a bola Posse para o Vasco Da gama Agora é dominada Pelo Vasco E a falta Marcada para cima Do jogador argentino Está aí o Rogério Recebendo a falta Do Gutierrez É a Pan American Sports Network Levando para você As emoções Da grande final Da Liga Sul-Americana De basquete A cores e ao vivo Direto do Maracanãzinho Vasco 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 Em busca do bicampeonato A torcida está aí Para prestigiar A torcida está aí Para empurrar A equipe Cruz Maltina Marcos E agora o técnico Pablo Coleff Do Atenas Tenta O tudo ou nada Volta Diego Sela A quadra Ele que é um jogador Que tem Funcionado muito bem Ofensivamente É o tudo ou nada Agora do Atenas Em cima dos erros Do Vasco da gama Esperamos que o Vasco Faça o seu jogo Inicial Mantenha a tranquilidade Porque O jogo está em suas mãos Rogério Para o lance livre O segundo Perdeu o primeiro Guardou o segundo Mais um ponto Para o Vasco É tudo ou nada Momentos finais Desse grande jogo Dessa grande final 61-54 Ganha o Vasco Olha a chegada Da equipe Argentina Faz dois pontos Fáceis lá do outro lado É a chegada Do Milanese Outra vez Grande valor Dessa equipe Do Atenas Marcação Sob pressão Sob pressão total Da equipe Argentina Bird Procurou o Mingão Ele foi para o drible Que lindo Passou Não entrou Que azar Eram vagas A bola acabou Vasco Reconhecendo o seu erro Está aí o Osborne Quase perde a posse de bola A tentativa do Ocela Voltou outra vez A tentativa agora é do Paladino Guardou três pontos Pé de tempo Hélio A equipe argentina Perigosa Como sempre Paladino Com três pontos Dá uma murchada Na energia Vascaína É a terceira bola De três pontos Do Paladino Já marca Treze pontos É o momento Do Vasco Se ligar Porque as coisas Estão ficando Preta 61-59 Vai ganhando Atenas Porque daqui a pouco Daqui pra frente O coração vai ter que Bater bem forte Emocionado com essa equipe Do Vasco da Gama Nessa grande final Da Liga Sul-Americana A equipe argentina Parte pra marcação A equipe do Vasco da Gama Vai trocando passes Na defensiva Aqui com o Charles Bird Marcação Pressão Do Atenas A quadra toda Está complicando As coisas Para o Vasco da Gama Que não consegue Fazer o seu ataque Bird A tentativa Lá pro outro lado É o Demetrios Que chegou Voltou pro Bird A tentativa de três pontos Bateu Sobrou O rebate É da Argentina Vem outra vez O Atenas Do contra-golpe A bola é do Milanésio Com calma Agora a equipe do Atenas Vai se aproveitar Do relógio Dois minutos e trinta Só no quarto período Primeiro erro Vascaíno Pode comprometer Pode haver um empate Agora Nesse ataque Da equipe da equipe Da equipe argentina Tá aí O Demetrios Pro Vagas A tentativa É do Campana O desespero O desespero continua Final é final Os argentinos Vasco Vasco da frente Só por um ponto Não é suficiente Ou pode ser Põe mais um aí Pra você Vargas Anota mais um Garoto Mais um lance livre Para o vascaíno Para o grande garoto Dominicano Dois metros e oito De altura Grande força Vascaína Bateu no ar O rebote Argentino Osborne Subiu mais alto Que o vascaíno Dominou A bola agora É do Milanésio Ele se manda A equipe argentina Tem tudo na mão Para conseguir O empate Ou talvez Até passar na frente No placar Sessenta e dois Sessenta e um Vence a equipe Vascaína Marcação completa Da equipe Do Vasco Bola pra dentro A tentativa Do Asela Acabou saindo Se perdendo Mas a bola ainda É do Atenas Juarez Veja que situação Do Vasco da Gama O Atenas tem mais Tem posse de bola Ainda faltando Trinta e cinco segundos Se concluir O Vasco Ainda tem a posse de bola Aí No mínimo Uns trinta segundos Para fazer o seu ataque Há muito tempo Cabeça fresca Que a final Está Está muito quente Marcos Assim fica difícil Explicar Você entendeu? Claro, claro O que você falou Outra vez Eu estou aqui Preocupado Meu coração Não para de bater Forte e firme Alegre Marcos Marcos Nesta hora O técnico Dá um monte De jogadas Alternativas Porém Quem vai definir É o jogador Frio Calculista Vai lá Mete a bola E morreu Sessenta e dois Sessenta e um Vence a equipe do Vasco Vamos roubar essa bola Vamos roubar essa bola E ficar com esse P Campeonato da Liga Sul-Americana Está aí o Milanésio Com calma Vai gastando o seu relógio Tem quinze segundos Ainda para brincar Não sabe para onde ir O Hélio vai dando as instruções defensivas Para a equipe Cruz-Maltina Milanésio Se aproveitou Vem chegando o Campana A tentativa Bateu no ar Vai sobrar para o Vasco O rebate é do Osborne Na tentativa Para dentro Bateu Para fora Um segundo e seis décimos O Vasco está com tudo Para conquistar esse título Marcos César É a Liga Sul-Americana É o bicampeonato do Vasco Vai ao desespero O Milanésio O que ele quer Meu filho Falta técnica Não tem do que reclamar O Milanésio Vai acabar sendo Tirado para fora da quadra É o desespero da final É o desespero do minuto final Do segundo final Provavelmente vai receber A falta técnica E a equipe do Vasco da Gama Ainda vai conseguir Ampliar essa vantagem E ficar com o bicampeonato Da Liga Sul-Americana Para você Com exclusividade A Pan American Sports Network Levando todas as emoções Da Liga Sul-Americana De basquete E tudo parece que vai acabar Na mão do Vasco da Gama Vamos aí para a repetição A tentativa do Osborne Ele teve tudo para fazer A bola tocou No aro Não entrou Veio a disputa por cima Do Rodrigo Do Rogério Eu digo Com o jogador O Zela Não há do que reclamar Os dois foram livres Para a bola O argentino saiu Com vale tudo Pela linha de fundo A única coisa possível Ali Foi Teria sido O empurrão do Vagas Que não foi mostrado No replay A única coisa E o árbitro Estava em cima Da jogada Fatalmente marcaria Porém Acabou Está acabando o jogo O Pablo Koleff Aceitando O final do jogo Não mútil Pero Tem que aceitar E parece tudo Favorável A equipe do Vasco da Gama Todo mundo na quadra Já vão abandonando Parece que o Vasco tem Do outro lado A possibilidade De ainda Converter um ou dois arremessos É isso que Charles Bird Com dois lances livres Na falta técnica Do jogador Marcelo Milanese Está aí o Bird Para conferir Bird que quase Não fez os pontos Nessa partida Pode Fechar Com chave de ouro Mais esse título Vascaíno Está aí o Bird Acertou mais um ponto A torcida vai ao delírio Mais um ponto Agora vai ficar impossível Para essa equipe argentina Só três pontos Para empatar A tentativa A bola foi Bateu no ar É o Vasco Bicampeão Bicampeão Da Liga Sul Americana Campeão 2000 Campeão em 99 Vasco da Gama Com tudo Sem prosa Juarez É a grande chance Do Atenas Foi em Córdoba Aí no Maracanãzinho Realmente Daria Vasco E deu Vasco dominou o jogo Procurou É o seu jogo Interior Jogo exterior Conseguiu uma vantagem De 15 pontos No terceiro período 54 a 39 Aí facilitou tudo Para o Atenas Que chegou até o empate Em 61 a 61 Porém Com muita tranquilidade Chegou A vitória Com merecimento Nenhuma reclamação É aceitável Por parte da equipe Do Atenas Tá aí o Vargas Todo feliz da vida Campeão Bicampeão Os heróis vascaínos Desfilando no Maracanãzinho Felicidade geral Para o Brasil também Que consegue mais um título Bicampeonato Nessa Liga Sul-Americana De Basquete Agora os argentinos Têm três títulos Os brasileiros Têm dois Eurico Miranda Sendo abraçado Aí por José Vargas Ele que é O grande responsável Pela formação Dessa equipe Pelo investimento Dos outros esportes Do Vasco da Gama Fora o futebol Eurico Miranda Depois de tanto Sofrimento No futebol Vai aí Recebendo Muitas alegrias Com o basquetebol Vasco campeão Da Liga Sul-Americana No ano passado Vice campeão mundial Do McDonald's Championship E agora Bicampeão Da Liga Sul-Americana Realmente A família Vascaína De festa De alegria De alegria E com muito merecimento Vamos a uma pausa Já já voltamos Com mais emoções Para vocês Da Liga Sul-Americana De basquete Aqui o Vasco É bicampeão 64 a 61 Vascaína Bicampeão Da Liga Sul-Americana De basquete Vamos aí A jogada Da partida O lance Principal Desse jogo Exato Momento Que o Vasco Se defendeu Como nunca Fazendo com que Osborne Errasse Esse arremesso E o título Obviamente Ficou Nas mãos Dos jogadores Vascaínos E o Vasco Da Gama Celebra então Seu segundo título Da Liga Sul-Americana De basquete Muito engraçado Até Porque O Hélio Acaba quebrando o tabu De nunca ter vencido Esse torneio Ele que ficou Quase toda a sua vida Com a equipe de Franca No seu primeiro ano Com a equipe do Vasco Da Gama Ele consegue Obter Esse título Inesquecível Para o Vasco Da Gama Que é bicampeão Agora Aí está José Vargas Cestinha do Vasco Da Gama Com 15 pontos 10 rebotes Realmente Um monstro Na quadra Fazendo o seu trabalho Jogando ali embaixo Da cesta E vamos agora Uma entrevista Domingão Com o Baiano Mingão